Como se ter soluções mais seguras no momento que se tem uma pressão muito grande de colocar a computação na nuvem como elemento de redução de custo? Segurança tem sido listado pelos CIOs como a maior preocupação para a adoção de cloud computing ou a maior barreira. Nós da EMC temos uma divisão de segurança chamada RSA Securities. É uma das maiores empresas de tecnologia em segurança do mundo. Comprovadamente, todos os nossos algoritmos, tecnologias e patentes de proteção e segurança têm sido utilizados pelas maiores corporações. E dentro da nossa estratégia, uma das principais camadas importantes da cloud computing é justamente criar os cloud shields, que são as proteções não só de forma horizontal, mas também vertical. Integrando essas plataformas cloud computing que teoricamente poderiam ser mais vulneráveis a plataformas externas, na nuvem pública, por exemplo. Então, é um problema solucionado e é um principal apelo que nós entregamos uma segurança maior a essas aplicações em cloud computing, principalmente quando elas estão virtualizadas dentro da nossa tecnologia que é VMware. Ou seja, você cria um sistema operacional de altíssima capacidade, de grande integridade e robustez, aonde você diminui a heterogeneidade, você homogeniza esse ambiente e coloca uma camada de proteção de segurança. Então, você elimina as potenciais vulnerabilidades de segurança dessa maneira. Então, o problema da infraestrutura é um problema extremamente importante. ele se manifesta sobre o ponto de vista de arquiteturas de cloud. Muita gente afirma, de uma forma simplista, eu acho que é totalmente correto, que o cloud computing é a volta dos mainframes, a implantação dos mainframes. E não entendam aí a implantação de mainframes como infraestrutura de grandes data centers, mas as disciplinas de mainframes. O cuidado que se tinha com a informação 30, 40 anos atrás. que hoje não se tem ou que se perdeu por dificuldades da tecnologia existente. Então, são elementos que não podem ser esquecidos para o sucesso de um projeto de cloud. Mas a segurança parece, de forma amplificada, no extremo, se você não equacionar a coexistência de dados andando todo mundo junto nessa nuvem, simplesmente você está botando, não uma porta, mas está escancarando um portão para a entrada e saída de dados e vazamentos de todo tipo. Então, a infraestrutura é um elemento fundamental. Se fala em virtualização, é lógico que é tudo isso. E virtualização, se eu quero lembrar a todos, que 90% dos projetos de virtualização já deram errado. Então, muito pouca gente também sabe fazer virtualização bem feita. Não é só cloud que não sabe fazer bem feita. Então, esses elementos estão todos juntos. E para não simplificar, mas para agravar tudo, existe o problema da soberania dos dados, existe o problema do direito individual, existe o problema de quem manda em que, o controle da informação, muita gente vai entrar no mercado de cloud se hospedando no exterior, e aí como fica? Então, tudo isso está junto. Então, para mim, é natural que você tenha um problema, uma grande discussão sobre a implantação do cloud. Eu acho que o Brasil não está atrás de ninguém no mundo. Ao contrário, eu acho que, por uma série de razões, o Brasil se desenvolveu bem em alguns elementos de tecnologia, mas o tema é extremamente difícil, extremamente complexo. O primeiro aspecto que a gente entende, na Dimension Data, as soluções e as pesquisas que a gente faz com relação a isso, mostram que a primeira preocupação é a econômica. é a relação custo-benefício da solução. Depois desse primeiro momento, uma vez vencida essa primeira etapa, soluções de nuvem vão para outra direção, que é ir mais rápido para o mercado, conseguir gerar diferenciais competitivos, e deixa essa discussão de economia, de custo-benefício. Mas, pensando em segurança, o que a gente entende é, o provedor do serviço vai ter que observar diferentes vertentes de segurança, não só a integridade da informação, mas outros aspectos. E, pensando em nuvem, uma coisa que nós discutimos aqui também, previamente ao painel, é, a nuvem pode estar em qualquer lugar. Não necessariamente, ao utilizar uma nuvem pública, pode estar no Brasil, pode estar nos Estados Unidos, pode estar na Índia, em qualquer lugar. Então, o aspecto de olhar a segurança comum, eu acho que ele é um elemento da decisão de nuvem, não o mais importante. Não o mais importante. Processos, a forma como é gerenciada, que vão diferenciar a solução. A gente está falando de segurança, botar um tema que é um, é um primeiro irmão da segurança, mas está muito próximo, da preocupação, na hora de caminhar na direção do cloud, que é compliance, certo? Quais são as normas e regulações da minha indústria, ou da minha empresa, que eu devo ser, que eu devo seguir, certo? E o que isso impacta, ou implica, na hora que eu estou caminhando nessa direção. Então, a segurança, ela é, obviamente, uma preocupação, mas o compliance tem um fator regulador em cima, e que eu acho que é, é até mais forte, do que o sistema de segurança. Não que segurança não seja, é extremamente importante, mas aí você está partindo para um tema de regulamentação em cima dele. Segurança para não ir para a nuvem, é a mesma coisa que você achar que você vai resolver o problema da ecologia, deixando de usar sacolinha de plástico. É fato. Se você já é vulnerável hoje, se você não tem controle de segurança hoje, ele vai ser exposto na nuvem da mesma maneira. Se você tem um bom controle hoje, se você tem um controle das suas aplicações, se você tem um controle dos eventos de segurança, segurança, se você está protegido, se você tem política de segurança, processos de segurança e compliance, como eu disse, a nuvem é um meio, ela não pode ser tratada como um fim. Então, provavelmente, você vai ter o mesmo nível de segurança. Ah, mas eu dependo de um provedor. Você já depende de vários provedores hoje. Um dos maiores escândalos que houve de vazamento de informação na Marshalls, há quatro, cinco anos atrás, não estava na nuvem. E mesmo assim, quem descobriu foi o Walmart. Quer dizer, nem a própria Marshalls conseguiu descobrir que tinha vazado informação. Então, alguém pode levantar a mão e falar, mas o que aconteceu com as contas de um determinado provedor, não sei, há seis, sete meses atrás? O que aconteceu lá, já aconteceu dentro de muitas outras empresas e a gente nem sabe e nem fica sabendo. A única diferença é que ficou público aquilo ali. Então, segurança, não é uma questão de a gente jogar para um lado ou para o outro, mas questão nossa, interna. Como eu disse, ninguém pode fazer outsourcing dos seus próprios processos. Você pode fazer isso como executor dos seus processos. Então, eu volto a dizer, tem toda uma preparação para você ir para a nuvem, tem uma maneira de você fazer o negócio e a gente sempre deve tratar isso como um meio. É mais seguro ou menos seguro? Não sei dizer para vocês agora se é mais seguro, se melhora a segurança ou piora. Mas eu acho que se a gente se protege já dentro de casa e consegue levar essa proteção para fora, a gente pode ter alguma similaridade por aí. Mas se a gente fizer uma analogia, às vezes a gente precisa olhar um pouquinho o passado para tentar adivinhar o futuro. A gente falava de telefonia IP, de VoIP, há 4, 5 anos atrás e era um temor. Todo mundo tinha receio de... precisava ter firewall e tudo mais e hoje a gente já percebe que são vendidos mais devices IPs do que devices de TDM, no caso de PABX. Se a gente olhar também os data centers, os mais antigos aqui, há 5, 6 anos atrás, os data centers estavam completamente vazios. Hoje, todo mundo faz colocation, faz hosting, as informações estão lá e você está acessando a informação remotamente. Segurança é importante? Muito importante. Mas como o Pingarilho disse, você seguindo o compliance, se você está vulnerável hoje, certamente na nuvem, você também vai estar. Existem ferramentas plenas para fazer criptografia, criação de redes privadas, atravessando a nuvem. Então, esse não é o problema. Obrigado. Obrigado.